Olá pessoal, hoje eu estou aqui com uma porta aqui, nós vamos usar uma espuma expansiva, para passar a primeira aqui, chumbar a porta, então já está duvidamente nivelado aqui, esfumado, foi bem calçado, agora nós vamos usar essa espuma que é agora, espacível. Primeiro nós vamos molhar, para umedecer as frestas. Bom, para fazer o uso da espuma é necessário agitar ela bem, eu já coloquei a válvula aqui, vamos achitar ela bem, já umedeci a porta, agora é o seguinte, vamos dar uns pontos aqui para afirmar um pouco, colocar a luva de proteção, o óculos de proteção, tá, tomar os pedidos cuidados, aqui ó, vamos começar aqui ó, os pontos de fixação, vamos colocar a mão aqui ó, deixa eu pegar algumas pontas aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora é só aguardar um pouquinho, depois a gente continua, entendeu? Vamos dar continuidade aqui, colocar a espumulha aqui. A espumulha já espadiu bastante, já fixou um pouco, pegou um pouco a porta. Agora é só completar aqui o enchimento que eles... Posso fazer isso aqui, deixa eu avançar aqui. Os alérgicos aqui só não mudam. A espumulha. A espumulha. A espumulha. A espumaumping rapidamente pra juntar os de braça e lá. O windows o ab machen. A espumulha cada vez anterior. A espumulha. A espumulha. O que é isso? Já secou já, fiz o acabamento na porta aqui, vou tirar esse sol aqui. É só colocar uma massa aí e fazer o acabamento. A porta já havia feito a janela. É só passar. É só colocar uma massa aí e fazer o acabamento. É só colocar uma massa aí e fazer o acabamento. Se você gostou do vídeo, dá uma compartilhada aí, uma curtida. Inscreva-se no meu canal aí que a gente vai aprender a fazer mais coisas aí, ok? Obrigado.